Boa. O Arnaldo, a dupla, você e o Galvão Bueno, é uma dupla icônica. Deu certo, né? Tipo o Paul McCartney, Joe Leno, Bebeto e Romário, todo mundo gosta muito. Tipo eu e você, Zuzo. Tipo eu e o Zurita aqui. A gente tem uma química, a gente bate a bola, ele toca, eu faço gol. É isso aí. Você sente isso. É claro. O público também. Mas cara, eu quero que você agora, vamos contar histórias do Galvão. Por quê? Uma vez na Argentina, estava eu na Argentina, eu, você e o Galvão Bueno, numa loja que chama Guido, que é de sapato clássico, você conhece? Mocacim Guido. Maravilhoso. Eu fui comprar para o meu sogro. É, dava uma bolha no pé. Dava uma bolha, mas o sapato é bonito. Aí o Galvão estava na porta, encontrei você e ele falou, não, tem que comprar o Guido Marrão, vem para cá. Ele não deixou eu comprar o sapato que eu queria e ele é especialista em tudo. Se você vai, o Mauro Nave já contou, você vai comer paeja com o Galvão. Ele fala, não, aqui é cordeiro, amigo, pede cordeiro. O tempo inteiro ele é especialista de alguma coisa fora do ar. É verdade isso? Ele deixa você cegado ou aonde você vai, ele entende de tudo? Não, primeiramente você tem razão, ele entende de tudo. Se ele lê, ele lê cinco minutos sobre o esporte, diz um esporte complicado aí. Curling. É, é, ele sabe a regra em cinco minutos e dá aula. A regra em você sim. É isso, aí eu falo, além de que você deu aula, tem esse detalhe. Nessa história do Guido, nós estamos fazendo comercial até do Luan. Ninguém conhece, só tem na Argentina. Eu não sei se com a crise, eles estão fabricando mais lá, porque o dólar foi embora. O que acontece? O Sam pode fazer e depois pesquisar. Não, tá, tá, eles estão vendendo aqui o Guido. É, mas vendendo menos, para eu explicar por quê. Sem dúvida. O Guido, o Guido é uma qualidade, o negócio de dar bolha é brincadeira, não dá bolha não. A qualidade é boa. E eu tenho um lema, é o seguinte, dinheiro não aceita desaforo. Não adianta você comprar dez palhas de sapato baratinho, que vai dar bolha, vai abrir. Quando bater uma chuva também, nunca mais você vai usar. Então, é o seguinte, compra o bom, pode custar um pouco mais caro. Agora, você ser mais caro também não pode ser uma loucura. Então, eu falava, quando o dólar estava a 2,50, o Sam, o Emílio, a gente chegava lá e fazia festa, porque compensava, a gente comparava com o preço do Brasil pela qualidade. Agora, quanto à cor, o Galvão não se contenta em ter um marrom, um preto e um escamô. Ele tem que ter quatro casas, então tem que ter quatro marrons, quatro pretos, quatro camusas, quatro... E, Galvão, você não vai vestir quatro sapatos de uma vez, Galvão, calma. Então, nesse dia que ele mandou você comprar para o teu sogro, você estava em dúvida o que você ia dar para o sogro. Você começou a ver preço, porque eu sei que você é meio assim como mulher. Você é da comunidade judaica, você que é um cristão novo, um coelho que você se converteu. Eu sou Arnaldo Davi César Coelho, pior ainda. E primeiro filho... Fugiu da Inquisição, mudou o nome. É, e primeiro filho de um casamento impossível, 1941, minha mãe judia, casar com um cara católico. Pô, eu não fui batizado em igreja nenhuma, porque se eu tivesse batizado na sinagoga, a família do meu pai me dava cascudo. Se eu fosse batizado na igreja católica, a família da minha mãe me dava cascudo. Então, eu disse, não, fui me batizar depois. Fui jogar água na minha cabeça mais tarde, fui cortar meu pinto mais tarde. Então, você estava vendo um sapato, um sapato... Que era mais barato. Mais barato. E o Galvão falou, vai no marrom, porque o marrom seria mais caro. Porque o Galvão tem esse negócio, ele vê vinho pelo preço. Pelo preço de qualquer um vê vinho. Ele tem o Bueno, né? Agora ele está no Instagram harmonizando carne, fazendo... É maravilhoso. Você dá um toque, você fala, Galvão, você está fazendo um papelão, você já vê ele fazendo um cordeiro? Olha o cordeiro, amigo. Fala, com o Vinho Bueno fica bom, harmoniza. Olha, mas por detrás disso tem um grande negócio. Ah, sim, sim. Galvão não é bom nem nada, né? Não é só vender o vinho. Daqui a pouco a empresa do cordeiro, você olha, bota o meu cordeiro aí. Quanto vai custar que eu vou botar o cordeiro ali? Tudo é negócio. É isso aí. E nessa época de pandemia, você tem que ficar pensando nisso. É, mas o Galvão, o Galvão é top, né? O Galvão, o Galvão, o Galvão, o Galvão é o número um do Brasil, né? Eu acho. Para narrar. O cara, o cara tem a manha. Sim. O jogo com o Galvão é outro, ele tem a manha de transmitir. Acho que o Galvão é o cara excepcional no que ele faz. É topeneiro ali antes. Oi? E amigo, amigo dos amigos. Se ele sente que tem um amigo que está precisando, ele vai tentar ajudar de tudo que é forma. É um cara que se lembra dos caras que ajudaram ele no início da carreira. Ele faz escada para você, eu fazia muita escada para ele também. E a gente sempre fez uma parceria durante 29 anos. E pior, éramos vizinhos. Isso aí é que era terror. Qual que é a senha do Wi-Fi? Isso que era dividir no Wi-Fi. Não, é. Toma um divaca. Eu roubei o Wi-Fi dele, ele não sabe até onde eu estou. Eu roubei o Wi-Fi dele, ele não sabe até onde eu estou.